O para-choque da 1935, né? O cavalinho. Dá certinho. Mesma frente. Precisa adaptar nada aí. Roda a speedline. De alumínio. Aqui. Tanque de alumínio. Escapamento direto aí. Brevemente aí. As rodas de alumínio, né? A traseira aqui. Brevemente. Brevemente. Aqui na lanterna foi feito um suporte de para-choque mesmo. Igual o de baixo aqui. Para dar esse acabamento aqui, ó. Antena de LED guerra, né? Tchau. 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 Tá aí, ó. Maquilaria aí. Tchau. 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 Tchau.